Tentaram me moldar, mas eu não sou feita de argila, eu sou feita de gente. Gente teimosa que insiste em sonhar futuros, ocupar ruelas, calçadas, alcos, teatros. Dizer que sim quando gritam não, gritar que ainda há tempo de permitir se sentir, transgredir pela experiência da vida, buscar as brechas de sol. Hoje estou aqui como uma prova de resistência, mas ainda quero brincar, porque brincar é se reconhecer humano, estufar o peito e dizer, eu sou a arte. É duro ver o cambalear da democracia andar na corda bamba, mas eu já atravessei invernos mais rigorosos que esse. Recuei como a maré quando o mundo precisou parar. Fui para outros espaços de pixels e telas. Existe algo de eterno no transitório. É esse o meu lugar. A arte contribui na escrita da memória de um povo. Crianças cresceram comigo nessas ruas, nesses invernos. E depois que você me encontra não é o mesmo. Algo sempre muda. De passo a passo, anos se passaram e aqui estou eu no Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, em Antonina. E aí Obrigado.